Olá meus amigos do canal Prantas da Banda, hoje é sexta-feira, sexta-feira, está chegando o Natal, muita correria, muitas pessoas procurando presente, amigo secreto, lembrancinhas para as professoras, lembrancinhas, que esse ano parece que vai ser o Natal das lembrancinhas, porque os preços estão muito altos, então eu resolvi fazer um vídeo para vocês, meus amigos, mostrando as lembrancinhas que eu tenho aqui no espaço, para vocês darem para a professora, os amigos, quem vai fazer amigo secreto, e eu resolvi mostrar para vocês alguma coisinha aqui do espaço, tá bom pessoal? Não só as lembrancinhas, como as lembrançonas também, olha que lindo esse daqui, esse trevo maravilhoso, olha esse tem muita coisa bonita aqui no espaço pessoal, mas eu vou começar mostrando as lembrancinhas, olha que lindo esse cacto para vocês presentear um amigo secreto, um amigo secreto, uma professora, olha aqui, quem ganhar um cacto desse vai ficar muito contente, ele dura bastante, é um cacto que não precisa de muitos cuidados, colocando água uma vez por semana, olha, tá ótimo, ele não gosta muito de água, ele não gosta de cuidado, você comprou, deixou no lugarzinho quietinho lá, ele fica lá tranquilo e dura muito, vocês vão ter cacto por muito tempo, e olha depois como ele fica pessoal, ó, né? Esse aqui ó, é o mesmo desse aqui ó, só que esse eu coloquei num vaso maior, então ele ficou assim, lindão, ó, cheio de muda, esse daqui tá só uma mudinha pequena, porque eu coloquei num vaso pequeno, se vocês quiserem que ele aumente, é só colocar num vaso maior. Esses vasos grandes pessoal, são 15 reais, né? Esses grandes, os pequenos, pequeno assim ó, 10 reais, olha que lembrancinha baratinha pessoal, olha, aqui no espaço você encontra vasos, olha esse daqui ó, orelhinha de Mickey, olha que lindo, 10 reais pessoal, olha que lembrancinha maravilhosa que você pode dar e a pessoa vai amar e você vai gastar pouquinho, porque não parece né? Mas 10 em 10, quando você vai ver, ó, ficou lá em cima, e todo mundo, no Natal é assim né? A gente tem que dar um agradinho, pelo menos, é, nem que for uma coisa simples, mas tem que dar né? Porque é assim né? Que funciona né? Então, olha só esse daqui, que lindo ó, todo decoradinho pra presente ó, todo lindinho, 10 reais pessoal. E como eu falei pra vocês, esse grande, esse grande aqui, 15 reais, é muito baratinho eu acho, porque é um presente que você vai ganhar, vai ficar lá na sua casa, olha, se você ter cuidado com ele, fica o ano inteiro lá, e depois ó, cheio de muda, você pode pôr em outros vasos né? E depois também, eu tenho mais opções de presente ó, tem essa cuia com esse trevo maravilhoso ó, pode decorar pra presente, olha que maravilha que tá ó, lindo, tenho também essa outra com, essa outra com suculenta, olha quem ganhar um desse ó, olha isso, 15 reais pessoal, não é baratinho? Eu acho muito barato, olha isso, ó, decoradinha, prontinha pra presentear, tem outros tipos de cacto também, que é só colocar no papelzinho de presente ó, olha que lindo esse aqui ó, bem diferente ó, é mais difícil de achar né? Eu tenho vários tipos de cacto, então, quem quiser presentear né, que tiver interessado em gastar pouquinho, olha aqui ó, olha que coisa maravilhosa isso daqui, quem que não gostaria de ganhar um desse, com o rabinho de lagartixa, é, a mini espada, uma espada diferente ó, bem difícil de achar ó, essa espada aqui ó, não é normal, ela é mais suculenta, mais orelhinha de Mickey e mais o caquinho estrela, olha aqui, ai que maravilha para você ganhar um desenho, só 20 reais pessoal, é uma lembrancinha que vai, que vai, vai, vai tocar o coração mesmo, e ó, ganhar plantas, é tudo de bom, já pensou pessoal, você ganhar um, uma cuia cheia de, de trevo roxo, olha que maravilha, e tem mais pessoal, olha isso, olha que presente lindo ó, esse lambari ó, lindo, eu tenho esse que é, é, é verdinho com branco né, e depois também tenho, as peperona ó, que linda, toda brindona ó, prontinho pra presentear, tem mais pessoal, tem mais, olha, tem essas daqui ó, esse é um, um gerânio, olha que lindo ó, todo florido, todo floridinho, prontinho pra você dar de presente, e quem ganhar, vai amar, certeza, olha gente, se você escrever uma pessoa feliz, é só dar plantinha, pelo menos pessoas que gostam de planta, quem ganha planta fica muito contente, olha esse gerânio ó, olha todo pendente ó, prontinho pra ser, pra sua casa, olha, pra decoração né, de sala, cozinha, garagem, aonde você quiser colocar, tá lindo, maravilhoso, então pessoal, é isso aí ó, quem quiser dar um presentinho, uma, um agradinho baratinho, olha isso, olha o tostão que maravilha, olha como é que tá, olha isso, e também tem o tostão rosa, deixa eu ver aqui onde é que ele tá, o rosinha, tem opção pessoal, de cores, eu tenho o rosinha, olha que rosinha, que lindo ó, esse é o rosinha, esse é o, é um verde limão misturado com roxinho, esse é meio roxinho, mas tá todos lindo, maravilhoso, ganhar flores é tudo de bom, então pessoal, é isso que eu ia falar pra vocês, além da, dessas coisas que eu gostei pra vocês, tem outras também, tem outras também ó, tem begonha, tem o ripsales maravilhoso ó, que você pode presentear, vários vasinhos com ripsales, olha todos lindinhos ó, só decorar, que presente maravilhoso hein, quem ganhar vai amar, você quer ver a esposa feliz, a professora feliz, quer chegar com o vasinho, elas amam, olha tem o samambaia também ó, olha, samambaia toda picadinha né, olha linda, toda recortadinha, toda lindinha, então pessoal aí ó, tem mais hein, tem mais ó, tem amôster, olha, amôster, tem jiboia, tem muitas jiboia aqui ó, passa aqui no cheiro ó, muitas jiboia, jiboia limão, jiboia das outras cores, olha, toda pendente, linda, maravilhosa, então pessoal, o espaço aqui tem bastante presentinho pra vocês, olha essa jiboia que maravilhosa ó, só 15 reais, tá bom pessoal, todo baratinho, prontinho, pra ser presenteada, e quem receber as plantinhas, vai ficar muito feliz, eu tenho certeza, também tem essas lindonas aqui ó, quem quiser, quem quiser, aqui assim, tem pra bolsinha que tá meio devagarzinho, tem bolso bom, quem tá com bolso bom, pode gastar, pode levar outras lindonas, pode levar um vaso de costela do Adão, que tá linda, olha, ó, costela de Adão, maravilhosa, ok, deixa eu ver mais, deixa eu ver mais, aí tem várias opções pessoal, não vou falar tudo, senão o vídeo vai ficar muito comprido, eu sei que tem várias opções, tem vasos decorados assim ó, ó, todos com aqueles precinhos que vocês conhecem, que só aqui no espaço vocês encontram, e tem também é, é, dólar, olha como que tá esse dólar lindo, maravilhoso, prontinho pra sua casa ó, pra ir pra sua casa, então é isso aí pessoal, se vocês gostaram do meu, das minhas ofertas aqui no espaço, quem tá passando por aqui, quem mora por aqui, vem, vem comprar, vem, olha que lindo, maravilhoso, pra você dar de presente agora no Natal, tá bom, e tem várias opções, não só essa que eu mostrei, como outras opções também, tem suculentas, tem antulhos, tem é, peperona, tem é, petunha, cróton, tem várias coisas que vocês vão gostar, tá bom pessoal, eu vou ficando por aqui, senão o vídeo vai ficar muito comprido, e já desejando pra vocês uma sexta-feira, um final de semana lindo, maravilhoso, cheio das bênçãos de Deus, tá bom pessoal, e ó, compartilha lá com os amigos, tá bom pessoal, dá um joinha lá pra mim, se inscreve no canal pessoal, muito obrigado por aqueles que se inscreveram, que estão comigo, e aqueles que ainda vão escrever, eu agradeço muito, tá bom pessoal, um beijo, e um final de semana lindo e maravilhoso pra vocês, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!